Salve família, Cantão na Área, passando pra informar que esse é o meu novo canal de conteúdo, vai conter tudo desde live até backstage, criação e etc. Então já deixa o like, se inscreve aí e bora! Olha, eu vou ser sincero com vocês, tá? O pessoal que me acompanha pela música pensa que eu trabalho só com música. E o engraçado é que esse ano que eu menos trabalhei foi com música. E pra ser sincero, esse é o ano que eu mais trabalhei em toda a minha vida. De verdade, apareceram oportunidades, assim, surreais, mano, que eu só tenho a agradecer a Deus. E eu corri atrás cada vez mais, mano, e acabei não enxergando que tudo tem limite, né? Minha mente chegou no limite, meu corpo chegou no limite. E por esse motivo que eu tô fazendo esse stories final aqui pra vocês. Apareceram muitas oportunidades esse ano. E eu fui aceitando, aceitando. Porque tem um motivo, né? Até mesmo das publicidades. A gente entrega e faz com muito amor todo tipo de trabalho. Inclusive as publicidades, que apareceram diversas esse ano. Então, parcerias como o Level Up, Logitech, o Kabum, BR4Bet, entre outras que a gente fez, que eu não vou lembrar todas aqui e faz ainda. A gente sempre entrega com muito amor, faz com muito amor todo o trabalho, todo o roteiro, tudo. Então, temos, assim, parceiros que eu quero levar pra um bom tempo e continuar fazendo vários trabalhos. Porém, Porém, eu perdi um pouco a noção do que... Dos limites, dos limites, né? E eu venho perceber nessas últimas semanas, assim, do ano, que o meu corpo, minha mente, não tá funcionando mais. Sabe? Não tá... Tá se atrapalhando em coisas mínimas. Então, eu preciso parar. Preciso dar um tempinho. Preciso de, pelo menos, uns sete dias aí de férias, de descanso. Porque esse ano eu dei minha alma no trabalho. Minha vida mudou muito, né? Minha vida mudou de forma extrema do ano passado pra cá. Então, eu tô correndo atrás de algumas coisas que requerem esse esforço. Porém, eu preciso... Preciso de um descanso, mano. De coração mesmo. E por que que eu tô falando tudo isso? O Volves, né? O Volves, que é meu produtor executivo, ele já tá fazendo os contatos profissionais. Porém, a gente tem muita amizade com pessoas que a gente trabalha. E eu tô fazendo esses stories justamente pra falar que eu vou tirar sete dias, mano. Pra mim, dá uma descansada mesmo, tá ligado? Todo tipo de trampo relacionado à música ou fora da música. Eu vou tirar sete dias, mano. Só de descanso, então... Espero que vocês entendam, tá? E vou voltar renovado 100%. Valeu? Pra gente fazer um trabalho excelente de 2023. Mas preciso da minha mente funcionando. Tá bom? Então, mano, tô passando pra agradecer por todos os trabalhos, todas as parcerias, todas as publicidades, todo o trabalho que a gente fez esse ano. E já desejar um ótimo ano pra nós. E bora, vamos pra cima. Tchau. Tchau.